Iiiiih Pela primeira vez no Shop Tour Taimaru Concessionária Ronda Você vai encontrar gente assim ó bonita, gente alegre pra te dar o melhor atendimento como a Viviane, certo? Certo! Atendimento personalizado? Personalizado tanto na venda quanto na entrega Isso é muito legal, olha comemorando um ano de Ronda no Brasil Isso agora em outubro e um ano em dezembro agora da Taimaru É mesmo? Canta parabéns! Parabéns pra você! Aí menina, mandou bala Pela primeira vez no Shop Tour A gente vai mostrar pra você alguns carros, tá? Alguns Civics, por exemplo, esse aqui é um EX mecânico, é um top de linha da linha Ronda, ele vem com direção hidráulica ajustável, dupla airbag, rádio, ar condicionado trio elétrico completo com piloto automático rodas de liga leve, freios ABS motor com VTEC e pintura perolizada de fábrica É um carro completo, você tá vendo aí o acabamento, olha que acabamento, né? E Ronda é uma marca mundialmente conhecida É mesmo? Opa! Olha só, mundialmente conhecida Olha, dá uma olhadinha nesse outro Civic que é um LX AT É um LX automático que vem de fábrica com direção hidráulica ajustável, dupla airbag ar condicionado, trio elétrico completo rádio digital, estéreo toca-fitas barra de segurança lateral nas portas e pintura perolizada de fábrica também Certo! Todos os carros com 2 anos de garantia ou 50 mil km 50 mil km ou 2 anos de garantia Certo? Certo! Dá uma olhadinha no interior dele também Você vai encontrar cada carro um mais lindo que o outro e o legal é o seguinte, quem tem Ronda não deixa de ter mais, é isso? Não, nunca mais! Pelo menos o que me contaram foi isso, é verdade? É, porque inclusive a gente tem lista de espera de carros usados É mesmo? Opa! É mesmo? Então se você tem um semi-novo que é um semi-novo, né? Um carro que tem uma durabilidade 2 anos de garantia tem uma durabilidade grande Se você tem um semi-novo e quer fazer uma revisão aqui vai faturar? Um kit de primeiros socorros da Taymar A gente já vai mostrar pra você esse kit, tá bom? Atendimento personalizado e carro Olha esse aqui, vamos falar desse Esse é um LX Ah, peraí, antes de mais nada Presta atenção, amigão Presta atenção no para-brisa desse carro Dá só uma olhadinha Agora você gostou Sorriu Olha lá o sorriso Fala, David Esse é um LX mecânico também com direção hidráulica ajustável do pé-bag Rádio digital estérico toca-fitas, né? Vidros verdes degradê o trio elétrico é completo No caso do Prato é metálico de fábrica também Metálico de fábrica Dá uma olhadinha aí dentro do carro Isso é muito legal E é um acabamento de primeira, né? De primeira Vale a pena falar mais uma vez? Vale a pena É um acabamento sensacional A linha Honda, ela preza muito em acabamento em atendimento, né? Aceita o seminovo na troca? Aceita Faz troca com troca? Faz troca com troco Troca com troco Troca com troca não, viu? Mas troca com troco E olha, todos os dias do mês de outubro tem bolo pra você Então você vai vir pra cá vai fazer um grande negócio e vai comer um pedacinho de bolo E olha aqui, ó Eu quero mostrar pra você Esse é o kit de primeiros socorros da Taimaru que você vai ganhar na revisão do seu seminovo, tá bom? E mostra aqui o bolo aqui, Tarzinha Mostra o bolo, olha De segunda a sexta-feira das oito às dezenove sábado das oito às dezessete domingo das nove às quinze Avenida Imperatriz Leopoldina 1170 Vila Leopoldina Pertinho da LAP Telefone? 36416655 Perde tempo não Vem Tchau